o galerinha galerinha Olha só nesse vídeo aqui eu tô trazendo o aplicativo lançamento sensacional para você ganhar dinheiro todos os dias no pics tá bom e o melhor de tudo você vai baixar o aplicativo e já vai conseguir solicitar o seu primeiro saque é só muito muito rápido e esse aplicativo aqui tem saque de até 140 reais no pics para você fazer uma coisa muito simples que eu vou mostrar para você nesse vídeo aqui então assista até o final para você entender todo passo a passo vou explicar direitinho detalhe por detalhe do aplicativo para você conseguir ganhar dinheiro todos os dias e nesse vídeo aqui eu quero lançar um desafio para vocês que realmente gostam desse tipo de aplicativo que realmente paga no pics eu vou fazer o saque ao vivo com vocês eu vou mostrar a prova de pagamento tá bom então fica até o final desse vídeo aqui para você conhecer tudo direitinho beleza e a única coisa que eu vou pedir para você que gosta desses aplicativos que pagam no pics é o seu like por favor metralha esse dedão no like aí porque esse aplicativo merece no mínimo mil likes galera o aplicativo acabou de lançar e tá pagando na hora então merece o seu likezão aperta esse dedo no like agora que é de graça e não custa nada para você e compartilha esse vídeo aqui também nas suas redes sociais manda para aquele seu amigo aquela sua amiga que tá precisando ganhar dinheiro que eu tenho certeza que todo mundo vai conseguir ganhar dinheiro com esse aplicativo de hoje tá bom compartilha aí você manda para três pessoas no WhatsApp tá tá lançado um desafio novo aqui no canal manda para três pessoas no WhatsApp aí beleza então vamos lá que sem muitas enrolações eu vou mostrar para vocês como funciona o aplicativo como que você vai ganhar dinheiro com ele todos os dias vou te explicar como é que cadastra e como é que saca também então bora lá conhecer o aplicativo de hoje que é lançamento fresquinho para vocês e já tá pagando fala galera beleza sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal muito prazer eu me chamo Diego Alves e o aplicativo de hoje é esse aqui pessoal e olha só que bacana você vai entrar no aplicativo e já vai ganhar 32 mil pontos Ok e ele já tá falando quanto vale esse ponto né de dinheiro e você já pode retirar então você vai clicar aqui ó faça login para receber você pode estar entrando aí com a sua conta do Facebook ou com a sua conta do Gmail eu vou entrar aqui com minha conta do Gmail tá enquanto eu tô entrando com a minha conta pessoal para vocês poderem baixar esse aplicativo o link tá aqui no comentário fixado no vídeo tá bom você vai estar acessando aqui os comentários do vídeo clica aqui ó comentários e deixa vários comentários para a gente eu quero ganhar dinheiro no pics para eu saber que você gosta desse tipo de aplicativo tá bom deixou esse comentário vai aparecer para você ser fixado por Diego Alves nesse comentário que o meu Instagram me segue lá no Instagram que eu tô sempre atualizando vocês dos aplicativos antes de postar aqui no YouTube tá pronto pagamento etc tudo lá nos Stories eu também te ensino a ganhar dinheiro em outros mercados através do Instagram também tem o nosso telegram para você poder entrar e participar também totalmente gratuito você pode compartilhar link de aplicativos inclusive deixe daqui caso você queira tá e também tem outros vídeos aqui no comentário fixado para você assistir e aprender a ganhar ainda mais dinheiro se eu não me engano o vídeo que tá aqui no comentário fixado eu te ensino uma estratégia secreta que eu utilizo para poder ganhar r$ 60 em um único aplicativo todos os dias e assim ó muito rápido apenas usando aí por cinco minutinhos Beleza então vamos lá para o aplicativo de hoje né eu já entrei aqui já fiz o meu cadastro e aqui pessoal a primeira coisa que vocês vão fazer quando baixar o aplicativo é clicar aqui em missões e você vai acessar essa parte aqui ó preencha o ID de convite clica aqui em preencher você pode estar colocando o código que tá aqui no comentário fixado ou pode colocar de qualquer pessoa você não obrigada colocar o código do canal para você ganhar oito mil pontos se você quiser tá se não quiser não precisa preencher nada aqui e aí você preenche o ID e clica aqui em enviar tá bom e aqui pessoal esse aplicativo é um aplicativo de perguntas e respostas é tipo um quiz então você vai estar respondendo os quiz aqui e aí você vai passando de nível vai ganhando. Esses pontos você troca por dinheiro porém esse aplicativo tem outras formas de ganho também que eu vou mostrar para você tudo detalhado nesse vídeo aqui aí eu já ia me esquecendo galera se você é novo no canal sejam muito bem-vindos ao melhor canal de renda extra do Brasil e aqui no YouTube aproveita que você me conheceu agora deixa o comentário Zinho aqui que você é novo você nova que eu vou estar deixando um coraçãozinho no seu comentário e se inscreva também clica no botão vermelho que tá aqui embaixo se inscreve no canal e ativo Sininho do lado direito com todas as notificações para você não perder um conteúdo eu tô aqui todo dia 11 horas da manhã e 6 horas da noite com os melhores sites aplicativos para você ganhar dinheiro beleza então vamos lá o aplicativo pessoal vamos responder as perguntas aqui vamos passar de nível tá e aquele falou passe o nível 5 para sacar dinheiro então você vai ter que jogar até o nível de nível 5 pelo menos para conseguir sacar o valor inicial aqui então vamos lá qual cidade é a capital da Rússia rapaz eu acho Nossa é Moscou Será ou é nove grog eu vou nessa aqui e errei tá qual continente mais alto do mundo em termos de altitude Antártica acertei show de bola vamos aqui próximo nível Qual o país lançou o primeiro satélite artificial eu acho que foi os Estados Unidos beleza Colombo era um navegador italiano que foi ordenado a navegar para o oeste por qual rainha Elizabeth e Isabela Nossa eu sou péssimo de história que tipo de vinho é champanhe ué espumante não bebo mas eu entendo né tá ó passei aqui do nível 1 tá e aqui eu vou clicar receber prêmio a taxa correta 60 por cento clica aqui para receber e ganhamos aqui pessoal 42 pontos só que o bacana desse aplicativo é o seguinte sempre quando você passa de nível quando você tem uma pontuação ele pergunta se você quer coletar esses pontos que você ganhou né 42 ou se você quer receber mais pontos nesse caso aqui ó se eu assistir um anúncio eu vou receber mais 10 vezes ou seja 420 pontos eu não sou bobo nem nada eu vou clicar aqui para assistir esse anúncio e ganhar 420 pontos pessoal já são mais de duas mil pessoas que ganhar dinheiro todos os dias seguindo pessoas no Instagram com essa ferramenta que vocês ativam aqui no celular tá e só para você ter uma ideia tem gente ganhando aqui ó mais de 237 reais por dia com essa ferramenta Olha só o terceiro lugar que o mais ruimzinho foi 163 reais somente hoje e a única coisa que você precisa fazer é ligar a ferramenta aqui ó no seu celular e agora você vai começar a seguir as as pessoas aqui ó no Instagram e automaticamente você já vai estar ganhando dinheiro eu mesmo usei essa ferramenta aqui já ganhei mais de quatrocentos e quarenta e oito reais com ela e como eu falei já passou de duas mil pessoas ganhando dinheiro todos os dias seguindo a galera aqui ó no Instagram com essa ferramenta e só tá faltando você o que que você tá esperando clica agora no primeiro link do comentário fixado desse vídeo ou em algum botão que tá aparecendo aqui nessa tela para você entender como é que funciona e como que você vai ativar a ferramenta aqui no seu celular e começar a ganhar dinheiro todos os dias apenas seguindo pessoas no Instagram corre ativa a ferramenta agora no seu celular aí ó primeiro link do comentário fixado então já ganhei aqui meus quatrocentos e vinte pontos clica aqui eu vejo eu vou continuar respondendo aqui pessoal para passar para o nível 5 para a gente conseguir solicitar o primeiro saque tá mas é simples demais estão vendo aqui ó qual parte do peixe é o caviar ovas de peixe vamos continuar respondendo até o nível 5 aqui rapidinho pronto pessoal joguei até o nível 5 aqui eu já tô no nível 6 e ali ele já mudou a mensagem pronto né passou do nível rápido você já pode retirar daqui a pouco eu vou fazer o saco ao Rio junto com vocês eu vou terminar de explicar no finalzinho a gente saca tá além dessa opção de ganhar aqui pessoal tem outras também aqui embaixo tem sorteio raspadinha tem aquela outra ali e tem também o monopólio todas elas você pode usar dez vezes por dia além disso você também tem algumas missões para poder fazer aqui então vou fazer essas missões aqui com vocês vou mostrar direitinho ó primeiro é a roleta né temos aqui o sorteio você tem 10 giros por dia você vai girar aqui e no que cair aqui é o prêmio que você vai ganhar ganhamos aqui algumas moedas você pode ganhar diamante também ó olha só como é que é fácil ó só girar já dei três giros aqui ó mais um quatro show de bola ó e é só clicando aqui não entendi nessa opção não aparece muito para você coletar dobro ou 10 vezes mais só quando cair nesse presente aqui inclusive eu vou assistir o anúncio para ganhar mais quatro vezes né 152 pontos e eu ganhei 608 pontos eu não vou continuar girando porque eu vou te mostrar aqui a raspadinha é só raspar você tem 10 raspadinhas por dia e aí de acordo com o que você coleta aqui do gabarito ali em cima ó é a quantidade de pontos que você vai ganhar tá vendo ó opa que foi bom hein vamos ganhar 70 pontos ó dá para receber oito vezes mais eu só não vou assistir porque senão vídeo vai ficar muito grande do lado aqui a gente tem um slot tá onde você pode estar clicando aqui ele vai aparecer um pouco borrado para vocês aí mas é só clicar aqui no botãozinho e ganhei 70 pontos tá bom voltando aqui a gente tem um monopólio que é um joguinho bem legal esse monopólio aqui você vai clicar no dado vai girar o dado aqui ó e aí a casinha com bonequinho cair é a quantidade de pontos que você vai ganhar ou prêmio tal ganhamos aqui 80 pontos se acabar a energia porque cada giro você gasta uma energia tá vendo lá eu tô com oito energias ó vou girar de novo aqui ó foi para sete acabou a energia você pode clicar aqui do lado em comprar energia para poder assistir um anúncio e ganhar mais energia dessa vez aqui eu vou coletar galera porque 600 pontos né de se jogar fora não tá pronto maravilha vamos voltar aqui que agora a gente vai para as tarefas tal nas missões aqui na verdade nessas missões primeira você tem o check-in diário lá em cima todo dia você pode estar entrando aqui e coletando esses pontos eu não vou coletar não porque já entenderam como é que funciona tem aqui também o colete sorte ganhe dinheiro aqui ó nessa opção para você ganhar giros nessa roleta você precisa convidar pessoas então a cada convite você ganha aqui um giro tá vendo ó com vídeo amigo e ganhe uma chance de sorteio você já vai entrar aqui com três giros tal você pode estar ganhando até r$ 40 confesso para vocês que eu nunca consegui chegar nesses r$ 40 aqui tá mas ele fala que entrega né aqui você pode estar assistindo o vídeo também para coletar ponto você assistiu oito vídeos e ganha 400 pontos mais dois diamantes por cada vídeo assistido então vamos assistir um aqui só para vocês verem que contabiliza e olha só assistir um anúncio ganhei 400 pontos mais dois diamantes conforme ele promete tá então você pode assistir oito vídeos aqui beleza temos aqui no meu passar no teste né que que é isso a são as perguntas né responder 20 perguntas você vai ganhar mais mil pontos mais cinco diamantes raspadinha o desenho né isso aqui são aquelas tarefas lá que vocês viram no começo tá bom aqui também ó tem o sistema de convite ganho tá convidar amigos para ganhar moedas cada pessoa aqui que você convida dá para você ganhar até 100 mil moedas né a pessoa tem que cumprir essas tarefas aqui ó amigos acumularam três dias respondendo a pergunta dez vezes por dia e aí toda vez que a galera cumpre essas tarefinhas você vai ganhando pontos tá bom e aqui você também pode ganhar diamante com convite da galera aí beleza essa última opção aqui eu já falei para vocês como é que funciona né porque é preenchendo e desde o convite para você poder ganhar mais oito mil pontos E aí para você sacar é só você clicar aqui em meu Ok e você vai vir aqui em cima onde tá o seu saldo tá vendo clicou aqui pessoal saque mínimo que você já vai fazer logo no cadastro e aqui que eu quero lançar o desafio para você todo mundo que baixar esse aplicativo e conseguir sacar esses 20 centavos e conseguir receber me manda o print lá no meu Direct do Instagram que eu vou postar todos os prints para galera ver que o aplicativo realmente está pagando para vocês que são inscritos do canal tá então todo mundo vai conseguir sacar esses 20 centavos é só você clicar aqui ó clica em confirmar saque precisa colocar o seu e-mail da pagbank coloca o e-mail certo se você errar qualquer letra você não vai receber a não tem um conta na pagbank Diego é só criar o link também tá aqui no comentário fixado então vou colocar minha conta aqui rapidinho vou clicar aqui em saque para gente poder sacar pronto retirada foi bem sucedida eu já vou te mostrar essa minha prova de pagamento que eu tenho certeza que ele já pagou mas eu vou te mostrar os outros saques aqui ó na pague bem que você pode estar sacando né de dois reais até r$ 40 tá mas aqui ele fala para você acumular a sorte o suficiente para poder sacar esse dinheiro também paga na paga mais no máximo até r$ 2 é simples chegar nesses r$ 2 e no pics galera saque mínimo no pics r$ 20 tá bom e tem saque de até r$ 140 essa parte aqui pessoal dos r$ 140 somente usando o aplicativo vai demorar um tempo maior eu vou aconselho que você indica o aplicativo para outras pessoas para você chegar nesse saque aqui muito mais rápido e o aplicativo realmente paga tá eu vou mostrar para vocês aqui ó o saque que eu já fiz Olha só sacado com sucesso Então agora vamos entrar aqui na pagbank para ver se ele já pagou esse saque que eu fiz aqui junto com vocês de vinte centavos eu já tô aqui na minha pague bem que eu vou clicar aqui no meu extrato tá bom e ali pessoal a próxima pagamento aqui ó meio-dia e cinco agora são pagando exatamente meio-dia e oito tá ó tô puxando o horário aqui para vocês poderem ver tá bom então o aplicativo tá aprovado tá pagando na hora galera não vale a pena você dedicar o seu tempo nesse aplicativo porque ele tá pagando na hora e esses saques maiores aqui pessoal pelo menos até o saque de r$ 140 eles não pagam na hora tá leva no máximo aí até 48 horas para pagar eles pedem aqui ó Cadê nesse daqui não tá falando mas é normalmente até sete dias úteis para poder efetuar o pagamento mas eles pagam muito rápido tá galera esse aplicativo aqui é da mesma empresa que eu já trouxe vários aplicativos para vocês eles pagam direitinho então vai lá faz o download e esse aplicativo aqui se você baixar saca os 20 centavos e falar que não recebeu é mentira sua tá ou você colocou a sua conta do pagbank errado ou você não baixou o aplicativo porque ele tá pagando para todo mundo Beleza então faz o download aí o link tá no comentário fixado que não gostou não precisa baixar e olha só agora tá aparecendo o sábado galera que chega cedo no canal se você quiser ganhar o sábado no próximo vídeo tem que ser inscrito tem que ser uma das primeiras pessoas a comentar Beleza vou tá deixando também mais dois vídeos aqui para você poder assistir conhecer novos jogos novos aplicativos e ganhar dinheiro com ele todos os dias e se você assistir o vídeo até o final comenta aqui para mim assim ó eu fiquei até o final do vídeo e vou ganhar dinheiro no pics para saber que você realmente é um inscrito fiel e fica comigo até o último segundo beleza e quem não gostou dos aplicativos como eu falei não precisa baixar tá só para assistir esses dois vídeos aqui e agora pessoal vou ficando por aqui grande beijo grande abraço te vejo hoje no vídeo das 6 horas da noite com mais aplicativo para você ganhar dinheiro fui